Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Eu sou a Rádio, a gata me liga, mas tá tudo embalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Rádio 10 do Brasil Rádio 10 do Brasil